Fala filhinho, tio Guedes, esse assunto é bom, hein? Você gosta, você gosta de coisa assim? E eu sei que você anda assistindo muito canal gringo e tal, não sei o que e é importante também, mas deixa eu esclarecer algumas coisas porque senão você pode se matar e a gente não quer isso, perfeito? Caso você escute um zunido, o ventilador ligado senão eu vou virar o homem em água aqui, o famoso Aquaman brasileiro eu também não quero fazer isso porque já foi gravado pela DC então, Durval Careca mesmo, quando você entra lá e vê os filmes da DC você vê lá Durval Careca, é nossa e também, um aviso importante se você precisa de manutenção no seu notebook, no seu computador, quebrou? quebrou? HFW Informática contato aqui, telefone, site, vai lá, manda e-mail pra eles ou liga, que eles vão resolver o seu problema Brasil todo e é nós o total, tá certo? Nosso parceiro aí Bom, eu quero falar pra vocês hoje sobre Trail Breaking Por quê? Porque a galera vê, inclusive no modo de EP tem aquela slow motion, que eu vou colocar alguns modelos aqui também meus, né? Tipo, o cara vê lá, entra lá, coloca aqui assim, ó ele vê lá no meio que... o cara, meu Deus, tá frenando até ali e aí ele tira lá no meio, aí você vai pra estrada, vai pra sua vida vai tentar fazer igual, fecha a frente, você cai e morre e é isso que eu não quero que aconteça, por quê? Muitos vídeos que você assiste de Trail Breaking, o cara vai falar assim não, você tem que usar, é importante usar, você tem que usar o tempo inteiro na sua vida, na rodovia, na pista, blá 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 beleza, desculpa, subiu o cafezinho até a página 2, por quê? Primeira coisa que você tem que entender é a frenagem, como ela acontece se você é um cara que passeia você tem uma frenagem que ela é igual ela não é uma paulada depois diminui ou ela é, tipo, começa pra quem e vai forte e principalmente esse galera que começa pra quem e vai forte, é aí que tá o perigo porque se você acostuma com uma frenagem de farol que você vê lá o farol fechando você inicia, né? Solta o amostrador inicia a frenagem, vai dando pressão, vai dando pressão vai dando pressão, vai dando pressão, vai dando, para no farol se você tentar fazer isso na estrada, usando o Trail Braking o que vai acontecer? Você vai cair por quê? Porque do mesmo jeito que quando você realiza uma frenagem usando o Trail Braking só pra você entender, de uma forma simples e prática o que seria o Trail Braking? pra leigos, pra quem não tem moto, pra quem não sei o quê é aquele momento que você vê o cara com a mão no manete de freio inclinando a moto e entrando na curva e aí isso aí seria o Trail Braking por que o Trail Braking? porque quando você freia, a moto ela morde o chão, ela inclina, né? a suspensão afunda e isso faz com que aconteça o quê? mude a geometria da motocicleta quando a moto aponta pra baixo ela fica mais fácil de encaixar então quando você freia você consegue fazer com que a moto aponte mais fácil do que quando você não freia porque a moto, ela tá em pé assim só que aí que é o lance de como saber porque se você pegou um dos vídeos mais antigos já assistiu? tem muito sobre suspensão sobre pneu na suspensão sobre como andar com um pneu de duplo composto alguma coisa assim você sabe que quando você freia você consome só fazendo um adentro você consome curso de suspensão perfeito? perfeito e aí você começa a inclinar a moto beleza? pra contornar a curva beleza o que que acontece na hora que chega no fim de curso porque você não aliviou mais o freio com o que que ela vai contar? com o pneu então o pneu começa a dar uma dobrada se ele dobrar no máximo se você usa um pneu muito cheio ele já não vai dobrar direito certo? deu o fim de curso ali você não aliviou o freio você tá inclinando mais a moto a moto pra inclinar por si só ela já consome a suspensão ela já usa o curso se você tá frenado não soltou tá no trail brake e tá inclinando mais e não reacelerou também não mudou o peso da moto da dianteira pra traseira vai fechar a frente você vai cair ou a moto vai ficar pesada e você não vai conseguir contornar essa curva ela fica meio quadrada então é esse o meu medo do trail braking porque também é importante um bom pneu pra realizar o trail braking tá? então beleza mas por que que é interessante você usar o trail braking como eu vou te ensinar aqui no canal pra você não se ferrar e entender de uma forma mais tranquila então voltando o trail braking te ajuda a posicionar a moto porque uma vez que você freia você muda a geometria dela encaixa ela pra curva e legal opa tá chegando a curva putz comecei minha frenagem mantenho, mantenho, mantenho pô é aqui o ponto tal entrou e já era que é mais ou menos como se você fosse freando até o apex da curva como que é o apex da curva? geralmente no autódromo é no meio da zebra a não ser que tenha uma curva como o laranja por exemplo você tem duas zebras e o apex da curva ela é entre zebras ou se você tá na estrada e você não enxerga o final da curva ou não conhece essa curva o apex pra você dessa curva é quando você vê o final dela certo? porque você não enxerga você não tem conhecimento da curva então o apex pra você dessa curva é quando você chega no final dela então você pode usar o freio até o apex desde que seja de uma forma moderada então o que a gente faz na pista que a gente consegue usar pra estrada e quem usa na rua assistir um freio de trail braking tipo um vídeo um freio um vídeo de trail braking que é o perigo porque o cara que tá na rua o cara é aquela coisa ele vem no farol pum da pressão, da pressão, da pressão para aí o cara vê trail braking assiste o vídeo não, você tem que entrar frenando o cara vai nessa pressão também ele vem aqui ah legal e vem dando pressão vem dando pressão vem dando pressão pra entrar na curva vai fechar a frente e vai embora o que você tem que entender que na pista a frenagem é diferente a cacetada acontece com ela em pé que eu já falei em alguns vídeos também quando você tá com a moto em pé você tem a maior hora de contato do pneu é onde você tem que forçar a frenagem já tem a submissão ao vila que eu também mostrei o jeito que eu me posiciono lá você vai ver que eu dou uma cacetada com ela em pé certo? aí quando eu vou chegando perto da curva eu já estou aliviando o meu freio e aí eu tô entrando pode ser que você veja ah eu tô com a mão no freio realmente tô com a mão no freio mas eu não tô com a pressão que eu iniciei a frenagem eu tô com uma pressão muito menor a minha submissão já levantou e eu tô posicionando a moto aí sim usando a geometé ao meu favor pra encaixar a moto na curva mas a cacetada inicial foi lá atrás então por exemplo o Interlagos ou o Capuava a cacetada acontece nos 150 metros que eu vou lá e pum ou agora tava um pouco entre os 150 e você pum nos 50 metros quando eu passei a placa eu já tô dando tô aliviando um pouco a pressão do meu freio eu mantei ainda pra inclinar certo? e aí a hora que tá no ponto do apex da curva eu solto o freio e começo a acelerar pra daí eu transferir a massa e aí você já sabe eu consigo posicionar a moto com o pneu dianteiro é a dianteira que posiciona a moto pra mim onde eu quero ir e quem leva é a traseira então eu direciono a moto com o dianteiro e a hora que eu dou a mão no acelerador a traseira leva a minha moto por isso a importância de quando eu frenar não deixar a moto rolar tanto porque ela fica meio sem carga e aí a chance de você cair também é gigantesca porque o RPM baixa não tem tração e você cai por isso que você frenou deixa ela rolar o menos possível e já começa a ligar o acelerador mesmo que seja muito sutil muito suave mas já liga o acelerador no progressivo entendeu mesmo que tenha que manter numa estrada mas liga ele suave liga porque daí a moto estabiliza e fica lá então o trail brake vocês podem usar em qualquer moto em qualquer situação desde que vocês saibam que a pressão inicial do freio tem que ser com a moto em pé tá então exemplo na estrada você tem a placa do KM que eu até fiz também na missão dando os exemplos na curva cara a hora que chegou a curva lá a pressão ali já tem que estar mais branda mas você pode estar usando o freio mas muito mais brando por quê? porque senão você vai ter o risco de perder a frente você tem que pensar no seguinte quando você está inclinado você vai abrindo o acelerador e conforme você sobe a inclinação você vai abrindo mais o acelerador até que de um determinado ponto pra cá que é a maior área de contato você pode fugaz que aí não tem problema ou você tem um controle de tração também te ajudando mas eu que não tenho controle de tração eu inclino aí eu começo assim e vai embora e vai embora daqui pra cá já tá a frenagem é igual só que no efeito reverso cacetei, cacetei, cacetei tá inclinando tá inclinando tá inclinando tá inclinando soltei e vou embora ó pum inclinando 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 soltei e vou embora é isso que você tem que entender e isso é o trail break isso vai ajudar você agora cuidado para não chegar dando pressão com ela inclinada porque daí você não vai ter o trail break você vai ter a morte breaking entendeu? vai perder a frente então usem o trail break não tem problema vocês assistirem esses vídeos gringos etc e tal eu até acho que é o primeiro vídeo que eu falo sobre o trail break até dicas de frenagem como frenar qual é o melhor reduzir ou passar mar é que eu tenho mais de 600 vídeos aqui no canal né time então não precisa fazer uma boa manatona mas a questão do trail break em si é você saber que quando você chega no apex da curva quanto mais inclinado você estiver menos frio você tá dando certo? e depois que você passou o apex numa curva de estrada é quando você enxerga o final dela você liga a moto e vai embora eu tenho um vídeo agora que eu fiz recentemente de Romeiros que eu tenho que falar sobre a suspensão que eu fiz um vídeo da continuação dele que eu uso o freio pra acertar a moto na curva e vou embora entendeu? mas aí que tá eu dei uma cargada antes aqui deixa eu ver se uma cargada uma cargada aqui ó pá aí eu falei putz aí não ficou gostoso dei mais uma e entrei entendeu? eu usei o trail breaking pra me ajudar mas eu tenho noção de como eu tenho que apertar isso de uma forma sutil tá bom? então é isso aí filhos espero que tenha ajudado esse vídeo sobre o trail break você deve usar mas lembre-se conforme a moto vai inclinando você vai aliviando tá bom? e a pressão máxima é sempre com ela aqui em pé quando você tá chegando perto da curva seja lá 30 metros 50 metros você pode estar com a mão no freio mas muito menos do que você já começou o freio ali vai te auxiliar a manter a geometria da moto ela abaixada pra você entrar na curva mesmo porque se você solta também faz muito rápido e põe ela em pé de novo ela te atrapalha ela não entra com facilidade ela volta ao estado original e você pode ir reto então isso te ajuda um pouco a encaixar a moto mas depois lá dentro o que que acontece você precisa soltar o freio e acelerar pra que nela inclinada e o pneu já tá dobrado a suspensão retorna ao estado original empurre o pneu pra tirar a aderência e você continuar na trajetória e ir embora tá certo filhos? jogada máxima é nozes se você gostou desse vídeo fala um próximo vídeo de dica aí que a gente faz porque é nozes total né filhos? aqui você sabe você fala e eu quase faço porque o tempo ele é o meu espaço temporal ele é um pouco complicado mas a gente atende demora mas atende a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter